Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Quero agradecer ao Diogo porque hoje foi um bicho dentro de campo, muitos poucos erros não forçados da parte dele. Agradecer também à organização e ao CPA por este ambiente incrível que está aqui. Muito bom torneio, muito boa organização. E abordando agora um pouco do jogo, foi um jogo em que entrámos nervosos, como é normal, agora já é mata-mata. Qualquer erro pode fazer com que sejam desiluminados. No segundo set já acabámos por ganhar o primeiro set. Entrámos no segundo set muito melhores do que no primeiro e acabámos por ganhar 6-1. Falando um pouco de mim, foi um jogo muito bom da minha parte. Fiz apenas três erros não forçados, o que mostra muito o trabalho que tenho vindo a fazer com os meus treinadores. E também um muito obrigado a eles que têm me dado isto tudo. Muito obrigado. Diogo, que dupla vocês gostavam de enfrentar na próxima fase? Ou não há escolha? Quem vier está bom para vocês? Aqui não há escolha, vamos jogar contra o Áureo. A dupla Áureo e André. Vai ser um jogo forte. Mas estamos preparados e é entrar para ganhar, como já tinha dito na última entrevista. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o BCI Badel Open.